Fala galera, eu sou a Sara e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vim aqui na cozinha dessa vez pra vocês porque vamos fazer uma receitinha que é muito rapidinha Você vai tomar tipo 5 minutinhos no máximo aí do seu tempo E nós vamos fazer um brownie na caneca, gente, vai ficar uma delícia, hein? Então já vamos as coisas que a gente vai usar aqui Você vai precisar de achocolatado em pó, pode ser toddy, nescau, chocolate em pó Açúcar, água, é só um pouquinho, tá? Você vai precisar da caneca, né, que você vai fazer Farinha de trigo, pode ser a da marca que você preferir E margarina ou manteiga, aqui eu já derreti, tá bom? Então pega a sua margarina aí e derreta e eu vou falando a quantidade pra vocês agora Então vamos começar Gente, a única coisa que eu mudei foi a minha caneca Porque essa daqui é um pouquinho menor Então vai ficar melhor pra essa receita que a gente vai fazer, tá bom? Aí você tem que derreter a margarina ou manteiga que você escolher E vai colocar aqui duas colheres de sopa Eu já derreti pra ficar mais fácil, tá bom? Então aqui, duas colheres de sopa de margarina Uma colher de sopa de açúcar Três colheres de sopa de água Duas Três Deixa eu pegar um pouquinho aqui que ele tinha faltado na outra Duas colheres e meia de farinha de trigo E por último, mas não menos importante, não menos mesmo porque é o principal esse Duas colheres e meia de toddy, nescau, algum achocolatado que você preferir Agora vamos misturar bem isso daqui Terminei de misturar aqui tudo, gente Agora vamos levar por um minutinho no micro-ondas, tá bom? Gente, com um minutinho ficou desse jeito, tá vendo? Eu vou levar pro micro-ondas por mais cinco segundinhos só pra dar uma secadinha aqui em cima O brownie, gente, a gente tem que colocar o palitinho e ele tem que sair molhadinho, tá bom? Você coloca e ele sai aqui no palito, então quer dizer que está pronto Daí, ou você pode comer assim mesmo, mas eu pra dar uma enfeitadinha vou colocar um pouquinho desse granulado aqui, ó Só porque a gente gosta mesmo e vai ficar bem bonitinho também E tá pronto, gente! Querem receita mais fácil que essa? Não tem como, né? Muito, muito prático E olha aqui pra vocês verem Que delícia! Meu Deus! Deixa eu mostrar aqui dentro pra vocês verem Olha só que coisa mais linda, gente Se você tiver um sorvete, então, isso daqui vai ficar uma delícia E é isso, gente! Como vocês viram, gasta apenas um minutinho no micro-ondas Fica muito gostoso Eu já experimentei, porque eu já tinha feito outra ali pra experimentar antes Tá bem quente Hum, ficou muito bom Façam que vocês não irão se arrepender, tá bom? Fica muito, muito, muito gostoso Eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostarem de receitinhas rapidinhas aqui Deixem aqui nos comentários que eu trago pra vocês, tá bom? Deixa um like nesse vídeo Se inscreva no canal Um beijo E até o próximo vídeo